Ficou bom Fala galera Quem fala com vocês Pode ficar de novo Eu vou trazer pra vocês galera Fifari De novo Agora eu tô sem meu irmão chato Vão me spate Eita, eu sou... Galera, depois galera, se eu quiser, eu boto música aqui nesse vídeo galera, sabe o que? Faz o partinho do humano, faz, faz o partinho do humano, olha o maluco, deixando o balanço, aqui bicho é ruim, deixa o maluco. Eita, eu sou... Eita, eu sou... Eita, galera, o que eu estou enchendo? Eita, eu sou... 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 Bugado... Eita, eu sou... 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 Se inscreva no canal. 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 E aí